Estamos de volta com o programa Minha Cidade Muito obrigado pela sua audiência Pela sua companhia Aproveita aqui o momento para abraçar todos os companheiros De outras emissoras que acompanham o nosso programa Exemplo de Totinha Oi Totinha, abraço para você É o cara que fica ali de frente da TV todo sábado Não pede de jeito nenhum Doutor Fábio Ramalho A dona Zilda lá no seu salão de beleza No Castelo Branco, cheio de gente A essa hora assistindo o programa Minha Cidade Muito obrigado pela companhia de vocês Todo final de semana Depois de 5 anos em reforma A Biblioteca da Universidade Federal da Paraíba Aqui em João Pessoa Reabriu as portas E um dos setores mais visitados É a Pinacoteca Confira Depois de 5 anos em reforma A Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba Em João Pessoa Reabriu as portas A reforma foi em todo o sistema elétrico do prédio Com a reabertura do espaço A Pinacoteca também está recebendo visitação pública Aqui na galeria existe um acervo permanente Com obra de vários artistas famosos É o caso do Miguel de Santos Que hoje você mesmo participou agora com exposição na França Enfim, ele está em ascensão Aliás, sempre foi um grande artista Aliás, pouco reconhecido aqui no Estado Ou seja, você só tem praticamente na época de Tassísio Buriti Aquela obra que hoje está no espaço cultural Mas depois ele nunca foi muito E tem também aquela da Lagoa E o Flávio Que também é um artista importantíssimo aqui Eu costumo dizer que Flávio é o intérprete da sociedade paraibana Nesse sentido, a importância do Flávio Como intérprete E numa linguagem metafórica Que ele usa, sempre usou Mas é um artista precioso Que ainda está para ser descoberto no futuro A importância dele E aqui temos também o Martinho Patrício Um artista que participou com a sala Na Bienal de São Paulo É um artista nacionalmente conhecido No campo da arte contemporânea A Marlene Almeida Esse é um artista É uma obra que ela trabalha com os pigmentos Da Barreira do Cabo Branco Um trabalho muito bonito Esse é um trabalho muito bonito da Marlene O José do Dias Que é um artista Que hoje participa com obras No Museu Afro Brasil Lá de São Paulo O Emmanuel Araújo Veio pessoalmente a Paraíba Comprar as obras do Josildo E aqui tem esses quadros bonitos É, esse quadro É outro artista Que a meu ver Precisa ser redescoberto também na Paraíba De grande talento Sandoval É um artista realmente de fôlego E com longa estrada De trabalho Assim como o José Pagano Que fez uma individual muito bonita Lá na Galeria do Judiciário Com grande prestígio do setor E é um artista também De grande força expressiva E nós temos o Fred Svensa Que também é um artista Que todos conhecem Pela grande trajetória Trabalhando com arte expressionista E aqui nós temos ainda Alice Vinagre Nossa Alice Vinagre Que é uma artista extraordinária De grande força expressiva Também precisa ser revista Na sua importância E aqui o Dieter Rucabelli É uma obra que foi doada agora Na minha gestão Pelo Walter Wagner Essa é uma doação do artista Grande artista Walter Wagner Falecido recentemente Há um tempo atrás E aqui está essa obra De grande porte Que já não cabe Naquela reserva técnica Porque em 37 anos O que é que tivemos? Cresceu o acervo E diminuiu o espaço Que nos são Que não é facultado Nos é facultado Para a guarda desse acervo É uma contradição É um absurdo E a coisa aqui, né? É, essa é uma doação recente Do Rodolfo Ataíde, né? Que é um trabalho também Muito bonito dele Muito expressivo, né? É um artista que trabalha com Aqui no caso Com essas veladuras, né? E é um artista também Que agora se dedicou Muito à fotografia Mas que é um grande pintor Também aqui da Paraíba Enfim, a Paraíba está cheia De bons artistas, né? É preciso estar à altura deles O museu O museu decente, né? Então a Paraíba precisa acabar Com essas Essas contradições Porque vai perder o ponto da história Os países lá Cada vez que eu viajo Eu viajo todo ano, né? Para visitar museus Fora do Brasil Cada vez mais Eles estão melhores Mais modernos E aqui fica parado no tempo Deixando que o acervo se degrade Não pode mais isso acontecer Mas nem tudo são flores e cores A reserva técnica da Pinacoteca Enfrenta problemas Na Universidade Federal da Paraíba É porque trabalhamos há 37 anos Numa situação precária, né? E eu diria que as artes visuais Na Paraíba É tudo precário, né? Não só o acervo Da universidade Ou seja, você não tem Uma reserva técnica Tecnicamente minimamente adequada A gente tem traineis feitos em madeira Isso é inflamável? Não pode, né? Está coberto por esses tecidos Que também são inflamáveis? Não pode Mas por que a questão? Porque é a condição precária Para preservar da fuligem Que é grande na região Já que a sala não está fechada Não tem climatização Enfim, essa precariedade Se alonga há 37 anos Dentro da universidade E ninguém toma uma providência Dentro da... Ou seja, não há uma política De arte Não é? É adequada Hoje, juntando esse acervo Com o acervo do Museu Casa Hermano José É o maior acervo Da memória e da arte Da Paraíba E com grandes representações Da arte do Nordeste Isso não está sendo levado Em consideração Como importância Ou seja, e essa precariedade Aqui do acervo daqui É a mesma que encontramos No acervo do espaço cultural Que também precisa Estão melhorando agora Mas ainda é muito precário Se eles, inclusive, pudessem estar juntos Num espaço único De um museu Você teria um excelente espaço Para mostrar aos turistas O que é a arte da Paraíba Que é uma arte boa Uma arte de qualidade Nós temos excelentes artistas Aqui na Paraíba Olha aí, gente É, realmente A gente viu a beleza De um lado Do outro lado O problema, né? 37 anos de existência Dessa Pinacoteca E não tem o apoio devido Aquela galeria ali Tudo bem Uma galeria que é pequena ainda Para a reserva que eles têm Aquele setor Que a gente mostrou Coberto ali É uma reserva técnica Que toda galeria tem Toda Pinacoteca tem O que é uma reserva técnica São obras Que as pessoas doaram Para a universidade E essas obras São guardadas Justamente porque Não tem Onde elas serem Exportas E você viu ali O próprio professor Bechari Explicando o risco Que esse setor Que fica lá no primeiro andar Da biblioteca Da Universidade de Federal da Paraíba Está correndo Aquele material Todo inflamável Aquele tecido branco ali Qualquer centelha Qualquer curto-circuito Vai provocar Um incêndio Então se o corpo Eu tenho certeza Se o corpo de bombeiros Fizer uma visita Nessa Pinacoteca Ele vai interditar Aquela parte ali Da reserva técnica É uma pena A gente ver Esse tipo de coisa Obras caríssimas Tem obra ali De 40 mil reais 50 mil reais 60 70 mil reais Tem quadro ali Avaliado nesse preço E ainda não tem A atenção devida Do poder público Principalmente da universidade Onde existe dinheiro Onde existe projeto Falta só Como o professor falou Atenção Das autoridades Dos políticos Dos gestores Falta atenção Para esse setor Tão belo Que é As artes Que nós possuímos Aqui Em nosso estado Então fica aí O apelo Para o reitor Da Universidade Federal Da Paraíba E para os deputados Até deputados Que gostam de arte Que queiram Destinar uma emenda Para a universidade Destinadas Essa emenda Destinada A Pinacoteca Que pode ser também Uma emenda aí Para abrir um setor a mais Para preservar melhor Essas obras de arte Que estão principalmente Lá na reserva técnica Como o professor falou Que está com medo De acontecer o incêndio Você imagina Se o incêndio começar ali A biblioteca Só livro Só papel Por tudo que é canto Vai ser um desastre A fortaleza De Santa Catarina Em Cabedelo Está recebendo Mais de 40 mil Visitas por ano A direção Da fundação Que cuida do monumento Tem projeto Para revitalização Do local Nós vamos conhecer Detalhes Desse monumento histórico Que encanta Tanta gente Confira A cidade de Cabedelo É agraciada Por um cenário Encantador De belezas naturais E além de mar Praia e sol A cidade também possui Muita riqueza histórica E arquitetônica A fortaleza de Santa Catarina É um dos atrativos Turísticos do município Que se destaca Pela história de resistência E luta Na defesa Da Paraíba Essas muralhas Foram cenário De duras batalhas Contra franceses E holandeses Essa estrutura Marcada pelo tempo Não faz parte Da primeira construção Do forte Apenas Os canhões São originais Estão aqui Desde a primeira Construção Da fortaleza Que era de Taipa Houve várias batalhas A primeira batalha Foi em 1591 Foi um ataque De francesinhos Potiguaras Que era aliado Aos franceses Porque os tabajaras É aliado aos portugueses Então houve esse primeiro ataque Em 1591 O forte ainda era De madeira e barro Que se chamava Taipa de pilão E houve esse ataque E derrubaram O nosso forte Completamente No ano seguinte Ele foi reconstruído Mas também da mesma forma Estrutura e nesse mesmo formato Ele é formado Por dois baluartes Dois meio baluartes São esses dois pontos aqui E dois revelins Então teve muitos formatos Essa construção Hoje De pedra e cal Já foi do final Do século XVII De 1699 A partir daí Essa construção Normal Que nunca chegou A ser concluída No centro do forte O velho poço Que abastecia os soldados Ainda existe E tem água A capela da fortaleza Também preserva O registro histórico Da tradição religiosa Das tropas Que viviam aqui Mas praticamente Toda essa estrutura Teve que ser reconstruída A restauração começou Na década de 70 Aproximadamente Entre 70 e 76 Foi a restauração Muito ainda devagar Muito devagarosa Mas foi restaurada Aqui antigamente Eram ruínas Eu me lembro Quando eu era criança Essa aqui Toda essa região Era tudo ruínas Inclusive a parte da frente E aí foi restaurada No processo Começou com o lançamento Da pedra fundamental Que foi em 6 de setembro De 1970 E foi uma grande festa Que eu vi aqui E a partir daí Começaram um trabalho De restauração Muito devagar Mas foi feito E tentaram restaurar Quase toda Mas saltou muita coisa Ainda para restaurar E nela A capela Em homenagem A Santa Catarina De Alexandre E o piso também O piso é original Ou foi colocado depois? Não, o piso também O piso já é Não é original Já foi tudo recuperado Feito novo piso também Agora do mesmo jeito Com pedra calcária Que eles chamam Pedra de cantaria Oswaldo Carvalho Explica que existe Projeto para restaurar As partes da fortaleza Que ainda estão Em ruínas Mas falta recurso Para a obra Foi feito esse projeto No momento Mas nunca chegou a ser executado Inclusive pela Imperatura Quando foi feito Inclusive O Parque do Jacaré Nós lutamos muito Naquela época Depois Entrou um novo momento Você fazer um novo projeto Pelo Pelo próprio Exército Elaborou o projeto Mas tinha algumas nuances Exército Dava análise E avaliação Do IFAM Aí novamente parou Mas a intenção E a necessidade De que você faça Não só o projeto Do Forte Como prédio Mas de todo o entorno Dessa fortaleza E aí eu defendo muito Uma gestão Compartilhada Mas também Um projeto Integrado De turismo Para toda essa área Envolvendo Lucena Santa Rita João Pessoa E Cabedelo Como ponto principal Na Fortaleza Santa Clarinha Nessa área de patrimônio Esse patrimônio histórico Recebe cerca de 40 mil visitantes Por ano E quem passa por aqui Fica impressionado Com a história E a arquitetura Do local O mais interessante Aqui é O diretor Daqui O diretor Oswaldo É uma pessoa Que tem um coração Para ser forte E Coisas culturais Precisam De ter Um coração Porque se não Vai Ser Descondido Ninguém sabe Essa história A história É Bem importante Muito importante Porque Com a história A gente Entende A presença E É possível Assim Ter um futuro É um espaço Maravilhoso O pessoal É super Receptivo E aí eu aconselho A vir Eu gostei De tudo Na verdade Mas aí os canhões Achei muito bonito E teve E teve uma parte Lá em cima Que eu achei Bem agradável Isso é É a nossa vida É a nossa história Faz parte Da memória E é muito bom Estar relembrando Aquilo que O nosso passado Fez por nós Eita Paraíba Eita paraíba rica Né gente E essa fortaleza Se você for Todo dia lá Você tem matéria Diferente Depois vamos fazer Uma só Somar as obras Que tem aí Escondidas Em algumas salas Que indicaram A tramitação A andança Dos portugueses Por aqui É muito rica A nossa paraíba A cada dia Aqui no programa Você tem histórias Como essa E só para você Que gosta De visitar locais Como esse Aí funciona De domingo A domingo Eu acho que é o único Museu no Nordeste É um dos únicos Que funcionam De domingo A domingo E recentemente Teve um aumentozinho Aí na taxa de entrada Era dois reais Você pagava dois reais Agora quatro reais E aí permanece A metade A meia Dois reais Você entra Tem guia Para lhe acompanhar Vale a pena Você fazer um passeio Aí É você voltar Na nossa história E ver O princípio Que foi tudo Difícil Para conquista Da paraíba Como ele chama Batalhas sangrentas Que aconteceram aí E você vai fazer Realmente uma história Ao passado O programa Minha Cidade De hoje Fica por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia E até o próximo Final de semana Se assim Deus nos permitir Música 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 Música